Ele foi preso em flagrante, portando os cargos da ilha... Não é só metendo, vamos de raça... Jô Couto... Diz o dicionário que confiar é se entregar aos cuidados de outra pessoa... É fechar os olhos, sabendo que alguém olha por você... É encontrar tranquilidade... Tão ali, né? Só de mexer, né? Ah, isso aí é muito mal, tá? Tão ali que eles disseram? Não, 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 não... E aí, tem um bicho de KIM, que eles deixarem de ter a cahar... Não, não, não... Não, 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 não... Mas, também, o banheiro... Deu, de... Não, 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 não... Com um bicho de graça, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL